Olá gente bonita do meu Brasil, eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil. Hoje quero apresentar para vocês a Abelha Rainha, a nova marca que vai compor o nosso portfólio de produtos, junto com Avon, Natura, Eudora, Mary Kay e Boticário, sempre com promoções exclusivas e muita variedade, ok? Abelha Rainha, a nova marca que veio para a JPL Brasil. Abelha Rainha Abelha Rainha Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí